E aí galera, olha a passarinhada do Brunão Curió, Marrenco Coleira do Brejo Bicudão Imperador Fêmea de Bicudo aqui Cachorro do Brejo É isso mesmo, Brilhão? É, Brilhão Cachorro do Brejo Cachorro do Manga Cachorro do Manga Outro Bicudão aí Cachorro do Manga Bigodinho Canário do Reino Outro Curió aí Bicudo pardo Pintando Curió Tá alto galera Curiózão Outro Bicudo aí galera Mais um curiózão Show Não pode esquecer né Coleiro aqui ó Passarinhada aí galera Show de bola hein Passarinhada assim né Passarinho que eu tô maiando É legal Gosto a fazer Passarinho de Torninho Fica aqui em casa Fechando um café E só tirando o Torninho Pra casa Não sei o que é Não sei o que é Passarinho vai ser contado Olha o proprietário Brunão aí ó Só na Império Olha o trinca dele aí ó Canta fácil né E o Bradoacão Veio fazer um passeio Uma visita aí Olha isso galera Olha o tiro 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 Olha o pimenta ali né Olha o tiro É isso aí galera Tamo junto hein Mostrando os passarinhos aí ó Uma parte dos passarinhos do outro Tá tudo guardado Lasfêmia Reprodutor de curió Aí galera Tamo junto aí É nóis Fó Falou 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 Daí a ó이야 Falou